Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E vamos com o conteúdo de hoje que foi bem curtinho, tá? Tivemos um novo DME de garantia 90+, já vou pegar o controle Zika aqui com vocês Que eu fiz o DME e vou abrir aqui juntamente com vocês Tô mandando poderosíssimo, poderosíssimo zagueirão gayê que a gente tirou num pacote E eu vou testar uma parada aqui que se por acaso funcionar eu trago um video pra vocês posteriormente Que um inscrito do canal me relatou lá pelo Instagram, tá? Não vou falar nada aqui realmente pra gente testar primeiro se presta ou não E depois eu trago o video se realmente é real ou não Cara, é o seguinte então, a gente teve o DME de garantia, hoje eu vou abrir aqui loucamente com vocês aqui Já vou pegar ali o DME pra gente abrir juntinho, tá? É um garantia, Tots garantido 90+, né? Eu tô falando muito bonito hoje realmente, tá rapaziada? Vocês fazendo isso aqui, eu acho que é um negócio que pode sim valer a pena de se fazer Porque, né? É um 90+, já tem uma chance melhor de tirar alguma coisa legal A gente vai analisar o DME já já lá pelo FUTBIN Mas antes disso eu vou abrir o pacote aqui com vocês Então vamos mandar aqui geralzão Depois de enviado o elenco então, rapaziada O que a gente vai fazer, mano? Vamos abrir o pacote Se por acaso você tiver interesse em participar do nosso grupo de trade, a garantir a sua vaga pro grupo do FIFA 21 E concorrer a 10 FIFA 21, o link tá na descrição, tá rapaziada? Vamos abrir o pacoteiro ali então Depois a gente vai mostrar pra vocês um dos mais baratos do momento A gente teve um novo DME além desse também Eu não vou fazer ali o bug, tá rapaziada? Eu vou até desconectar do FIFA aqui, conectar novamente Porque a EA ultimamente ela tem nos ferrado bastante, tá? Já faz tempo que a gente não tira nada de legal E assim que entrar então, bora abrir o pacote Após reiniciado então, rapaziada Segunda brilhadinha, bora pra cima Bora ver se dá bom Vamos ver quem vem, Yeezinha Estou contando com você pra tirar algo legal Cadê a bandeirola? Italiano? MC? Ah não, velho, vei at não, EA O que que eu quero com isso, mano? Pelo menos é um overall alto, né? Mas tipo, o que que eu quero com isso, tá ligado? Foi meio bosta, mano Eu não gostei não, velho Eu não gostei não, mano Na moral Curti não, curti não, curti não Enfim Vamos lá pro futebinho Tamo aqui no futebinho agora, rapaziada A gente tem o DME que também pré-season Que vai te dar um pacote raro variado de jogadores É um DME Que por 3 mil coins, vale demais a pena esse fãzinho E o DME de garantia Tots está saindo entre 30 e 33 mil coins, tá? Eu vou mostrar os dois pra vocês Vamos dar uma analisada nessa parada DME precisa, rapaziada Que todos vocês devem fazer Tá na tela aí, então Vocês vão precisar de no máximo 4 ligas Clubes no mínimo 6 Jogador da mesma liga no máximo 5 Ouro no mínimo 5 É raro no mínimo 2 E aqui no Q75 É 17 mil coins no PS4 O que que é isso, cara? Vou mostrar uma alternativa Pro galera do PS4, tá? 4K no Xbox e 4 no PC Pra galera do Xbox e do PC Pode fazer essa que tá barata Pra galera do PS4 E até mesmo pra galera do Xbox e do PC E também podem fazer essa alternativa Que tá na tela aqui pra vocês, tá? Tá saindo mais ou menos Entre 5.800 e 6.500 coins Tá aqui então a resolução alternativa Passando então agora pro DME garantia TOTS Galera, esse aqui é o mais baratinho do momento Tá? Vocês vão precisar de uma classificação geral 82 Somente a química ali 30 E um jogador TOTS No lugar do tequinho aqui Vocês podem utilizar qualquer outro TOTS Que vocês tenham Essa é a mais barata, né? 33 mil coins no PS4 31 no Xbox e no PC E aí vocês vão estar me perguntando Vale a pena fazer essa parada, cara? Vale a pena sim, rapaziada Porque se vocês forem olhar aqui Os jogadores TOTS Overall 90 mais Todos eles estão É, acima dessas 30 mil coins Bem provavelmente, tá, cara? Vamos colocar aqui Pelo mais barato aqui, ó Vocês podem ver que o mais baratinho aqui É o Anselmo Que tá 51 mil coins, cara Então você vai conseguir Um TOTS 90 mais Pra mandar num DME futuro Que aí aí mandar Bem barato, né, cara? Vocês vão conseguir um cara Overall 90 aí Por 30 mil coins Então DME que vale a pena Independente se você tirar uma coisa Exorbitante de boa Ou se você tirar uma bosta de ruim É um DME que vale a pena sim Se fazer, tá? Comenta aqui quais foram os jogadores Que vocês tiraram Se por acaso vocês quiserem também Filmar ali de ladinho Esses jogadores 90 mais Que vocês tiraram no pacote E me mandar lá no Instagram Eu posso trazer um vídeo pra vocês Amanhã De garantia TOTS 90 mais Pra ver se vocês mitaram também Ou não Fechou? Eu vou ficando por aqui Então tamo junto Aquele abraço é nóis E eu fui E aí E aí E aí Obrigado.